Olha, durante o ano todo, né, você tem visto a Divã no nosso canal, nas redes, e é claro, quem não conhece vai conhecer hoje toda a equipe aqui da Divã que esteve presente em todos os anos, 2018, 2017, e vai estar em 2019 esperando vocês pra atender com sorrisão, com muita edicação de moda, né, é gostoso. Porque quando você vai numa loja, é claro que eu falo que roupa tem em todo lugar, o que diferencia uma loja de outra são as pessoas, é o atendimento, e aqui você vai se sentir em casa, não é mesmo, Sandra? Exatamente, nós temos o maior prazer em recebê-la, e estamos aqui pra agradecer 2018, que você nos prestigiou, e desejando a vocês, 2019, muito amor, muito discernimento, pra gente entender e levar compreensão pra todo mundo em todos os momentos. Com certeza, 2019 tá com uma energia boa, né? Com certeza, com certeza. Até a Célia, que não gosta de gravar, tá gravando, ó, a gente tá começando bem o ano, hein? Nós conseguimos bem. É, já estamos com vocês, estamos com certeza. E olha, é claro, né, que eu tenho que agradecer a parceria de vocês durante tantos anos, né, e o bacana é que essa semana a gente, a equipe, né, relembrou clientes de 10 anos, 5 anos, 6 anos, que a gente vai no automático e acaba não parando pra pensar. Tá, aí você vê que realmente já faz parte do nosso dia a dia, então é muito gostoso de ver que são parceiros, que a gente consegue realmente cumprir o que a gente, né, vende, que é resultado, graças a vocês que assistem a gente, mas graças a eles que estão aqui atrás, buscando o quê? Um monte de informação bacana, buscando preço, qualidade, aperfeiçoando em atendimento, que é o que a gente procura hoje em dia, né? E é o que a gente faz, assim, todo dia com muito carinho, né? Quando a gente faz o que gosta, é esse resultado, né? Eu vejo, toda vez que eu entro aqui, a gente morre da risada e você vê as clientes entrando, então, assim, é muito bacana. Então, eu queria desejar a vocês, né, um 2019 maravilhoso e agradecer pela parceria de tantos anos aqui com o Shopping Mix. Beijo pra vocês e até 2019! Beijo! Beijo! Beijo!